Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos ao canal Criação Animal No vídeo de hoje vou estar trazendo aqui a vocês Mostrando aqui que o João, seu João Já tinha feito, tem um vídeo dele aí no canal E mostra a vocês que aqui Tinha uma divisória Que é o Barrão dele, que o barrão dele Estava junto com a porca Que ele tinha comprado o barrão E ele fez uma divisória, como vocês podem ver Aqui foi crescido uma parede Aqui dentro Foi crescido uma parede E aí a porca ficou dividida No chiqueiro Aqui gente, como vocês podem ver Ficou bem dividido Essa porca aqui que ele vai fazer uma raça E aí eu vou mostrar para vocês aqui o barrão Do outro lado, que não dá para ver aqui Por conta da parede é no outro lado Certo gente? Então aqui A divisão como ficou Certo gente? E aqui ó Pertinho ali da porca Está o barrão Sendo que dividiu Como vocês podem ver ali ó Ele na porta lá Ficou na porta os dois Só a divisão Que ele fez Por conta para não estar junto gente A porca com o barrão E aí ficou muito bom Essa divisão que ele fez Dava para fazer isso E ele fez E ficou muito bom O vídeo de hoje Eu vou estar mostrando a vocês aqui Esse barrão aqui E a porca do Silvão Ele foi comprado Era da mesma raça dele E aí ele comprou da mesma raça o barrão Para fazer uma raça gente E também eu vou mostrar a vocês Aqui no vídeo Não saia do vídeo aí Assiste o vídeo completo Ainda é novo no canal Se inscreve no canal Dá seu like Compartilha Dá uma força aí gente Seja membro do canal Ative aí Essa função aí Ajudando o canal aí Com uma pequena quantia Com o que você puder aí gente Seja membro do canal Dá seu like Muito importante Para o canal aí O like gente E os comentários Muito importante Vamos para outro vídeo gente Está mostrando a você de novo Para nós ir para outra criação Vocês podem ver Ficou só dividido aí Ele dividiu Certo Olha aí Aqui eu vou estar mostrando Para vocês também Outra criação Que já está chegando aí No ponto aí do abate Gente Essa criação aqui Eu já mostro para vocês Já vim mostrando Já está chegando aí No ponto O abate Aqui sim Contra três criações O dono cria Três aqui Esse maiorzão Olha gente Tem três criações Aqui tem um Aqui tem esse menorzinho Como eu disse a vocês Eu dizendo Quando ele tirar Esse O maior Vai ficar esse menor Tem aquele outro ali Vai ficar os dois Vai ser tirado primeiro O dono passou para mim Que vai ser tirado primeiro O grande Certo gente E aí vai ficar O pequeno Vamos passar para outra criação Gente A rouba do suíno Gente Se encontra aqui Na minha região Aqui A 180 reais Você deixa aí No comentário Na sua cidade Quanto está A rouba do suíno Para mim ficar por dentro Eu sei que muda De região Para região A rouba do suíno Certo gente Deixa nos comentários O peso Quanto está custando O peso Do suíno Na sua região De extrato Para extrato Esse suíno Aqui É duas porcas Fêmeas Como vocês estão vendo As duas já estão Ficando aí No ponto do abate Também Vou mostrar para vocês Certo Vou estar passando E mostrando aqui Uma porca Parida Que já tem No meu canal E eu venho acompanhando Aqui a cena gente Como vocês estão vendo Que coisa linda O tanto De leitãozinho Já estão bem bonitos Os porquinhos Os leitãozinhos A porcona Que eu já venho Fazendo vídeo Daí já tem Vídeo deles No canal Porcona grandona Certo gente Olha aí Aqui gente É oito suíno Oito leitãozinho Tá aqui Certo Passar para outra criação Gente Estará mostrando Para vocês Aqui gente Essa criação aqui Está sendo criada Cinco leitãozinhos Vocês podem ver O cinco aí Cinco leitãozinhos É novo no canal Gente Se inscreve aí No canal Dá uma força Comentando Compartilhando o vídeo Dando aquele like Estará ajudando O canal aí Esse comentário É muito importante E o like Também Sim Também Gente Fica todos Com Deus Gente Até o próximo vídeo Se Deus nos permitir Fui Tchau 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 Tchau